Os Estados Unidos em suspense, o vice-presidente Al Gore faz um pronunciamento daqui a pouco. É dado por certo que ele vai reconhecer a vitória de George Bush. Você vai ver também no Jornal da Globo que um pedido de financiamento pode livrar da cadeia o ex-senador Luiz Estevam. E o Senado define, a receita vai mesmo poder quebrar o sigilo bancário para pegar os negadores. E o Jornal da Globo começa logo depois de O Chacal. Até lá. O quásar dele é uma surpresa para ela. O novo quásar feminino. Tem até quanta alegria que hoje é noite de Natal. Começou a disputa pelos melhores lugares no 30º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ligue agora para o Banco Real, ABN Ambroway e compre o seu ingresso. Vai ser uma verdadeira festa. São 30 anos do grande prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Dia 1º de abril, no Autódromo de Interlagos. Ligue já 0800 14 2001 e garanta sua posição na torcida. O maior Natal da cidade é aqui, na Arca da Aliança. Calçados masculinos, que em outras lojas custam 50 reais, na Arca só 19 reais. Tudo por preços que você não encontra em nenhum outro lugar do Brasil. E tem também calçados esportivos. Tênis Croix, na concorrência 25 reais. Aqui, apenas 9,90. Não existe nada igual. Arca da Aliança, o maior Natal da cidade. Tainis, Tainis. Tainis, porque seu cabelo é único. Shampoos e condicionadores Tainis. Natal surpresa. Os preços do Pão de Açúcar são verdadeiros presentes para toda a cidade. Olha só. Alcatra bovina, só 4,99 o quilo. Galinha pequena, apenas 1,29 o quilo. E mais. Fargo fresco grande, só 5,79 o quilo. 5,79. Amanhã, no Festival de Carnes, Pão de Açúcar, quem é solidário merece um prêmio. Põe 1 quilo de alimento e concorra a um Gol Especial. Pão de Açúcar, cada vez melhor. Sabe quem é a Coelci, quer ver brilhar quando investe em teatro, cinema e outras manifestações artísticas? A cultura cearense. Através de leis de incentivo, a Coelci patrocina eventos importantes como o Festival Cine Ceará. E contribui para a democratização da cultura no Ceará. É bom saber que o meu trabalho e de meus colegas ajuda a Coelci a levar a cultura para milhares de cearese. Coelci, você faz parte dessa força. Fim de ano na Globo. Emoção à vista. Titanic, uma superprodução vencedora de 11 Oscars, que você vai curtir em duas partes. Amanhã e sexta, depois de Laços de Família, em Cinema Especial. Oferecimento, América Online, fazendo a internet mais fácil. Mastercard, o cartão que o Brasil todo aceita. Novo Siena, nova frente, nova traseira, novo tudo. E bancoreal.com.br, abra sua conta. Mastercard.com.br, abra sua conta. Mastercard.com.br.